Vamos lá, Renata. Já sabe que vamos com o mesmo padrão. Vamos embora, vai Renata, vem. Depois que... A Renata já fizer... Renata, com a cabeça? Vai, eu não fiz. Tá de novo? Feito uma vez. É. Você tinha feito o tempo. Só lá que você vai me devendo. Bora, Renata. Pode. Boa, Babi. O último salto também existe, hein? Na saída do bambolê. Quatro. Renatinha, já vai ligar pro salto. E o recado já faz aqui. Não, faz aqui, tá? E aí ela faz. Aí você já respira, Renata. Não tá fazendo não. É, mas vem aqui, onde eu tô? Vai, passa na porta. Não tá. É, mas vem aqui, embaixo. Obrigado.